Ué, cheiroso mano, esse negócio... Vai ver o sabonete isso daí Sabonete feitura Não teria de leção É o que é? É cereal Só cappuccino, tá ligado? Parece mais quando eu vou fazer chocolate batido com leite, vai gelo Parece mais quando estamos lascando Parece uma raspadinha Pô, mas é cheiroso mano Merda... Merda cheirosa... Se ficar merda cheirosa você pode ventre É mais venho, aquele baguinho de mais venho lá pra andar Ei Fabiano, Fabiano Aquele negócio que vai de mais venho aqui pra andar Gugu lá aqui andando assim Pega aí baguinho O negócio de mais venho, você vai comer Aí ó Aí ó, um monte de leite desnatado A nata ficou aí Ó, adiu E assim mesmo Nossa Nossa Então agora vocês vão ver como a gente vai voltando A água vai estalhando E olhem naquela canaleza O que parou então O que vai ser também Estão indo pro fio Tá? No fio que eu vou retirar o fio que tem mais velho E aqui né Eles precisam retirar do lado da lavagem Vem Mas também a lentilha acabou da quebrir A câmera acabou Já? Já de pilha Já de pilha Já de pilha Hã? Já de pilha Hã? Já de pilha Pode ir pra acabar? Não Sei lá, é a pilha É a pilha Tá louco É a câmera de pilha Eu não sei que podia morrer Hã? Vem eu vou andar pra cá 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 Amor é céu Vem eu vou andar pra cá Vem eu vou andar pra cá Ó, tem uma escadinha, rapadetinho. Ó, até onde será que vai aquela escada aí, aquela escada aí, Richard? Até onde será que vai aquela escada aí? Sei lá, vai, sei lá, mano. Vai lá, vai lá, mano. Só molhar o pé, mano. Pode pular, pode pular. Quem molhar o pé, cara, vai dar essa veste e fala o que é só. Vai lá, Richard. Qual que é o pé lá? Qualquer coisa que você não entendeu, vai no Google, digita essa peste e tudo lá. Meu filho, eu peguei piada pra falar. Meu filho, eu peguei piada pra falar. Meu filho, graças a mim. Meu filho, vai no Google. Você viu? A gente não tá aqui do Google. A gente tá aqui do Google. Você viu que da hora? É cocô cheiroso aí, né? Deve ser do Morumbi esse cocô aí. Deve ser cocô do Morumbi. Deve ser cocô do Morumbi. Olha! Muito louco! Olha! Olha o Morumbi! Olha o Morumbi! Ele pegou de gente! Olha o Morumbi! Olha que peguei aqui! Olha! Você laça o cabelo desse cocô ali... Caramba... Não! Caramba! Obrigado.